A sede de um projeto social no bairro Serrinha ficou completamente destruída depois de ser atingida por um incêndio. Tudo que tinha no imóvel foi perdido, inclusive as doações. Agora o Instituto conta com a solidariedade de todos para dar início à reforma e retomar as atividades. E Manuela Braga mostra pra gente. Era por volta de 4 horas da tarde quando os moradores aqui da rua Padre Nóbrega observaram um fogo saindo aí pelo telhado da residência. Vocês estão vendo no detalhe da imagem a presença inclusive do corpo de bombeiros. Mas o fato é que o local ficou completamente destruído. Nós viemos até a sede que fica aqui no bairro Serrinha. É a sede do Instituto Âncora. Um instituto que ajuda a comunidade aqui do entorno com doações que promove ações sociais para a própria comunidade. Um trabalho que é realizado há bastante tempo e que agora vai ter que ser parado devido ao incêndio que aqui aconteceu. Nós estamos com pessoas da comunidade e com o responsável também pelo Instituto. Israel, antes do incêndio começar, você estava aqui. A gente viu inclusive você mostrando algumas doações pelas redes sociais. Eu e meu povo nem estou aqui no Instituto Âncora. Essa cadeira aqui, de banho, daqui a pouquinho vai ser doada. Isso mesmo, daqui a pouquinho já estão vindo buscar ela, viu? Isso, eu estava aqui no local e estava esperando. Pessoa vim pegar uma cadeira de rodas, outra pessoa pegar a cadeira de banho. E um berço que inclusive foi a única coisa que restou aqui que o berço se encontra aqui no local. Que daqui a pouco ficou aqui fora. E para mim esse momento é desesperador, entendeu? Porque aqui no nosso Instituto tem tudo, tem cadeiras de rodas, muletas, fraldas geriátricas, medicamentos, material curativo. Isso tudo aqui que a gente está vendo agora, que não é mais nada, né? Virou nada. Porque tudo que vocês têm aqui é por causa de doações. Isso, por causa de doações e ver esse cenário aqui é muito triste. Você disse que não tinha entrado, né, depois? Não, não tinha entrado. Entrando agora. Entrando agora e... Era tudo lindo aqui e era um sonho. Porque assim, nós ajudamos centenas de pessoas, milhares de pessoas, não só aqui do Bar da Sainha, como em mais de 60 comunidades aqui dentro de Fortaleza, né? Com esse trabalho. Não tem nem palavras, né? Olha, a gente observa, né, que o reboco da parede caiu, o teto, né, ficou completamente comprometido. Também tinha um forro, né, no teto, em toda a casa. Foi completamente levado pelo fogo. Tudo destruído, né, pelo fogo. E aí quando a gente observa o tamanho desse prejuízo, a gente também tem que falar pra você que está nos assistindo, que o Instituto Âncora, essa sede aqui do Instituto, ela é uma sede que é alugada. Se paga 800 reais aqui de aluguel. E aí, obviamente, o prejuízo fica pra quem? Pra quem estava alocando o espaço. Ou seja, o próprio Instituto, que vive de doação. E vocês que acompanham esse trabalho, vêm com muita tristeza, né, tudo isso? Sim, com certeza. É um trabalho que só ajuda as pessoas daqui. Sim, ajuda, ajuda muito a comunidade, várias comunidades. E agora, pelo jeito, é um momento de união, né? Sim, como nunca. Porque, pelo jeito, todo mundo vai querer, de alguma forma, contribuir. É, com certeza. É um homem do bem, ajuda. Se olhar pra quem, né? E tem esse coração maravilhoso. Mas é sempre assim, né? As pessoas, elas passam por isso, né? São provações. São provações. E se Deus vai dar vitória pra ele, com certeza. A gente está mostrando pra vocês aí o pix do Instituto Âncora. É exatamente esse. Para a contribuição, pra que se comece a se reerguer, né? Pelo menos a parte física, num primeiro momento. Manu, mas e as doações que já estavam aqui? É o próximo passo. Um pix pra ajuda, telefone do Israel na tela. Por quê? Porque trabalhos sociais, eles têm que ser incentivados. Eles não podem ser parados. Porque eles são muito importantes pra comunidades como essas aqui, no bairro Serrinha, onde nós estamos. Pra comunidades, né? Do entorno que o Israel também realiza esse trabalho junto ao Instituto. Então, esse é o momento de unir forças pra que esse trabalho, ele não pare. E eu tenho certeza que, através da sua doação, você vindo conhecer o trabalho do Israel, e junto aí com a comunidade, o Instituto, ele tem um Instagram. Você vai se sentir ainda mais sensibilizado em ajudar. É Manuela Braga para o Cidade 90.